Já está valendo a mudança na cobrança do ICMS de medicamentos. A estimativa é de que, com a nova base de cálculos, muitos remédios tenham o preço reduzido, isso nas próximas semanas. O decreto do governo não altera a taxa de ICMS, e sim a metodologia usada para o cálculo do imposto. Antes, esta conta era feita com base em um valor sugerido pelos fabricantes, regulamentado em 2003. A nova modalidade leva em consideração o valor pago pelo consumidor final. O preço médio ponderado ao consumidor final é calculado com base nas notas fiscais de consumidor eletrônica. Isso significa que nós vamos usar o preço real, o preço de venda no varejo, lá na farmácia, para o consumidor final. E isso tem diferenças significativas na base de cálculo. E você diminuindo a base de cálculo do ICMS de substituição, consequentemente o preço pode sofrer uma redução. O auditor explica que a variação entre o método antigo e o novo é grande, e depende de vários fatores. Se você tem uma produção do medicamento mais próximo de onde ele é consumido, ele pode chegar mais barato. Ao passo que, se é longe da indústria, ele vai chegar mais caro. Então, tem essa discrepância. E o PMPF corrige isso. Com a mudança, a expectativa é de que cerca de 12 mil medicamentos tenham uma redução no preço final de 10%. Só que o consumidor pode demorar um pouquinho para sentir essa diferença. É que os estoques que já estão nas farmácias foram comprados com o modelo antigo do imposto. Assim que os estoques forem renovados de forma gradativa, a população paranaense vai gastar menos com medicamentos. Agora, com essa adequação, a gente tem a possibilidade de baixar o custo do produto para as farmácias, aumentando a competitividade e proporcionando um acesso mais barato ao tratamento para a população.